Bom, a gente já vai começar a desde a primeira entrevista e assim faremos também nessa última entrevista dessa rodada desta semana. Eu já começo perguntando ao doutor Everaldo Júnior quais as necessidades do setor da educação que o senhor apontaria como prioridades para um eventual governo, seu tempo começa a contar a partir de agora. Bom, a gente tem notado que o município não tem atingido o índice do IDEB desde 2009. 2009, desde a gestão do então prefeito Euvaldo Rosa até a gestão do prefeito Humberto Leite, onde os dois tiveram como representante o deputado Rogério Andrade. A gente lamenta o fato de investimentos na estrutura física, nas escolas e nunca, nesse período todo, não foi construída nenhuma escola, muito pelo contrário, foi destruída uma escola, foi a Silvestre Evangelista, ali próximo do caminho da Boa Vista, ali na Maria Preta. Isso sim, houve a demolição de uma escola. Isso é simbólico para uma educação que vai de mal a pior. A gente lamenta a falta de investimentos também na requalificação e na modernização das salas de aula. A gente tem uma preocupação também pelo fato de não ter o diálogo com os professores nem com o grupo de funcionários que fazem parte da educação. A gente tem notado que o então deputado Rogério Andrade na teoria ele se comporta de uma forma na prática ele se comporta da outra. A exemplo recentemente ele votou contra o funcionário público principalmente os professores tirando dele direitos como a licença premium e reduzindo ou ampliando aliás o tempo para poder fazer a aquisição de tempo no cargos e salários as pessoas poderem ter por exemplo a Dalva Messeis hoje recebe um salário de 7 mil reais em decorrência de direito adquirido por ter sido secretária durante duas gestões nessa mudança de período que saiu de 10 anos a estabilidade que saiu de 10 anos para 15 anos se fosse agora o deputado não iria permitir a professorinha ter um salário de 7 mil reais então houve um acréscimo desse tempo então na teoria o deputado se comporta de uma forma na prática ele é outro a gente lamenta também a posição do excelentíssimo senhor prefeito que não utiliza os quase 50 milhões que é utilizado por ano na educação do nosso município a gente tem uma preocupação com a educação fundamental e precisamos fazer sim dar oportunidade a fazer educação continuada e a gente vai fazer isso como? linkando as escolas com os clubes que nós temos na cidade nós temos aí o Clube dos Mil o Clube dos 100 que pode ser utilizado essa estrutura física para a gente poder propor lazer, educação, cultura para essa juventude até porque esses clubes tem um débito com o município e esse débito pode ser revetido com convênios para que se possa o clube pagar a prefeitura retornar esse recurso e ceder esse espaço para que se possa fazer essas atividades esportivas essas atividades culturais e culturais para essa juventude com relação a educação inclusiva e a educação na zona rural qual a visão que o senhor tem de momento e o que o senhor faria de diferente? nós temos aí o Instituto Federal o IFBA que vai dar um grande apoio eu acho que é interessante a gente criar uma escola agrícola para o nosso município para os jovens da zona rural aprimorar as técnicas de manejo as técnicas para poder a gente fazer o cultivo da monocultura que nós temos aqui na nossa cidade e da própria pecuária isso através de uma orientação do próprio IFBA nós temos que dar acesso ao escoamento do que é produzido na zona rural nós temos que criar um centro de abastecimento que nós já temos só que não é utilizado ali no lado da CEASA ali próximo ao Clube dos Mil nós temos que evitar o intermediário que faz com que o pequeno produtor ou o produtor deixe de ganhar o devido valor e que se encarece o produto para o consumidor para o consumidor comum como nós então a gente tem que ter essa preocupação e através dessas medidas que a gente vai poder resolver esse problema além de dar acesso a crédito a gente tem que dar acesso a crédito a material para se produzir as hortaliças para se produzir os produtos agrícolas com relação a merenda escolar candidato e também a manutenção das escolas em Santo Antônio de Jesus quais são os seus projetos isso já acontece no município de forma minimizada só existe uma relação com se não me engano a associação da Sapucaia a gente quer estender isso para as outras associações a gente quer poder dar acesso a merenda escolar aqueles produtos que são produzidos pelo homem do campo a gente precisa evitar doenças como a diabetes infantil a obesidade infantil hoje as crianças já tem problemas cardíacos também então a gente fazendo esse trabalho de prevenção de trazer mais saúde através da própria alimentação e de atividades físicas para que as pessoas essa juventude possa ter um acompanhamento melhor nutricional melhor e com certeza terá um desenvolvimento melhor na sala de aula quanto a inclusão digital não adianta você colocar Wi-Fi você tem que trazer daqui a pouco as crianças vão estar lá só caçando pokémon a gente tem que trazer tecnologia e ciência das universidades para a instituição pública não só para fomentar o aluno mas o professor dá formação técnica para o aluno e para o professor dá uma biblioteca digital então isso tudo dá informação para nós crescermos e melhorar o nosso índice do IDEB que está aquém há muitos e muitos anos com relação aos estudantes que tem necessidades especiais o senhor tem projeto para esse público estudantil também isso e a gente tem que observar que esses estudantes eles não podem ser hoje tratados de forma diferente ele tem que frequentar a sala de aula como um estudante qualquer buscando fazer com que ele consiga vencer as limitações dele para que ele possa desenvolver e ter esse convívio social com as outras pessoas a gente não pode discriminar a gente tem que dar oportunidade igual para essa juventude mesmo que ele tenha uma deficiência visual auditiva ou até mental mas a gente precisa preparar o professor e os colegas deles para poder conviver com esses jovens que tem alguma limitação a gente tem essa preocupação e a gente só irá fazer isso levando a tecnologia e a ciência das universidades para a instituição pública a gente linkar com as universidades com o NEB com a própria UFRB para a gente poder ter resultados melhores dos nossos índices e alcançar os objetivos que pretendemos Bem, o senhor falou de muitos projetos com relação a educação para Santo Antônio de Jesus nesse contexto atual o senhor mesmo com esses pensamentos com essas propostas o senhor vê alguma dificuldade para realizar algum desses projetos caso o senhor venha chegar à prefeitura? Veja só o recurso que nós temos não é pouco dinheiro quando você fala em 50 milhões por ano em torno de 4 milhões e meio por mês então a gente precisa utilizar com eficiência esses recursos a gente vê hoje que o transporte escolar as empresas que são contratadas hoje são as mesmas da gestão passada a gestão de doutor Euvaldo a gestão de Humberto Leite que foram sempre apoiadas pelo deputado Rogério Andrade então a gente não vê o modus operandi é o mesmo as grandes empresas que prestam serviço à prefeitura hoje desde a empresa do lixo que é a Copa foi a mesma empresa da gestão de doutor Euvaldo e a gestão de Humberto Leite a Lorentur que faz o transporte escolar e o transporte público também é a mesma empresa então a gente vê uma certa acomodação a gente precisa provocar a transparência a gente precisa fazer uma gestão diferenciada porque as pessoas estão acomodadas o senhor traria mais alguma empresa para trabalhar junto com as que já estão aí dizem que a concorrência é a alma do negócio a gente tem que colocar as empresas para elas poderem desenvolver um trabalho diferenciado então está aí as empresas de forma acomodada provocar uma nova licitação para que a gente possa tirar os vícios que estão aí hoje as pessoas reclamam do acesso à limpeza pública na zona rural tivemos no Cocão a reclamação não se passa o caminhão do lixo em local nenhum e aí provoca o lixo é queimado provocando a a a a a coleta a coleta a coleta a coleta é feita queimado o lixo então é a poluição ambiental provocando a poluição ambiental então nós temos que ver a cidade com a visão ampla para o coletivo para o cidadão pensando sempre no melhor para a nossa comunidade evitar essa política de grupo que só traz prejuízo para a cidade a gente vê aí inclusive as pessoas reclamam da poluição sonora da poluição visual que é feita nas campanhas com esses adversários que eu diria que são é são dissidentes de um mesmo grupo né são dois times de torcidas organizadas que querem ganhar eleição no grito que não apresentam proposta que estão aí gritando né pelo nome de escola de samba gritando pelo nome de animais mas não apresenta nenhuma proposta não vem pra falta um debate não apresenta não tão corpo a corpo com o eleitor então a gente precisa aproveitar o momento que o processo eleitoral está se diferenciando pra gente apresentar proposta as pessoas estão aborrecidas com tanta corrupção né do mensalão do petrolão e ficam desconfiadas até então a gente precisa imprimir um ritmo diferente de gestão muito bem a gente para o cronômetro agora dez minutos da primeira parte da entrevista já se foram vamos ao intervalo e na sequência nós voltaremos com o tema segurança e saúde estamos de volta com a nossa série de entrevistas hoje o entrevistado é o candidato doutor Everaldo Júnior prefeiturável de Santo Antônio de Jesus nas eleições dois mil e dezesseis e nós retomamos agora a nossa entrevista e já soltando aqui o cronômetro só tem mais dez minutos de bloco de entrevistas a partir de agora e a o assunto agora é segurança perguntando já o candidato doutor Everaldo Júnior de Santo Antônio de Jesus vem registrando aí um número crescente de homicídios só esse ano já temos trinta e três registrados em dois mil e dezesseis qual a responsabilidade da prefeitura na busca para mudar essa realidade qual será a responsabilidade da prefeitura caso o senhor venha a ser eleito bom a responsabilidade é toda nossa da sociedade organizada do governo do estado e do governo municipal a responsabilidade é principalmente do deputado Rogério Andrade que representa o governo do estado e que representou todos os prefeitos que se passaram desde Álvaro Bessa de Euvaldo Rosa e de Humberto Leite todos são omissos o ano passado nós fizemos um festival ou um um fórum para discutir a questão da violência e não tivemos a presença nem do prefeito nem do deputado para discutir esse assunto tão importante sabemos que a violência é uma doença social discutimos isso com a comunidade discutimos isso com a sociedade organizada com os advogados com os estudantes da Uneb com o Instituto de Humanidade e Cidadania e aí meu caro Itajaí foi elaborado um documento esse documento de forma transversal construído de forma transversal diferente do Pacto pela Vida que é uma coisa verticalizada engessada onde não se leva em conta a geografia do município a história do município os problemas de cada bairro de cada município e aí foi discutido construído esse documento levado para as autoridades houve alguma resposta? não nem do governo do estado nem do deputado Rogério Andrade nem do prefeito Humberto Leite nem da Câmara Municipal nem da Assembleia Legislativa então isso nos motivou também a encarar esse desafio de ser prefeito para a gente colocar essas ações essas solicitações da comunidade em relação à violência mas além de fóruns para se discutir a violência temos também que fortalecer a guarda municipal temos que ampliar o número acho que são 30 e poucos guardas municipais temos que fornecer mais veículos e equipamentos para poder desenvolver esse trabalho o senhor a favor da guarda civil armada? temos só um minuto temos que ampliar o número de câmaras né porque hoje tem apenas 15 em Santo Antônio Jesus a gente tem que alcançar o mínimo número de 50 monitorar os bairros que são mais violentos para que a gente possa distribuir isso de forma descentralizada com eficiência para a gente poder detectar onde existe o maior grau de violência temos que ter um serviço de inteligência onde a gente possa interligar as polícias fazendo a prevenção dessa questão dessa doença chamada violência temos que criar mais acesso à defesa civil criar os cargos de bombeiro civil para poder evitar as catástrofes do nosso município temos que criar um link com o próprio conselho tutelar está dialogando com o conselho tutelar da adolescência e da juventude temos que criar programas onde a gente possa desenvolver atividades físicas atividades esportivas atividades culturais e artísticas para poder ocupar a mente dessas crianças e da juventude temos que requalificar as nossas praças não apenas a praça Padre Matheus fazer a valorização dos bairros e principalmente dialogar com a comunidade a responsabilidade é toda nossa e dos governantes que estão aí o deputado tem 14 anos que representa o governo do estado o deputado tem 14 anos que representa os prefeitos do município então ele a responsabilidade inclusive é maior dele do que qualquer prefeito que se passou aí então a gente quer poder fazer as coisas acontecerem a gente vê que o índice de violência ele acontece principalmente com o jovem negro aí as pessoas ah mas isso é tráfico de droga ninguém quer se envolver ninguém entra no tráfico de droga porque quer as pessoas precisam de oportunidade as pessoas precisam estarem com oportunidade de trabalho de fazer uma atividade física esportiva cultural é por isso que a gente quer alincar os clubes com os colégios para tirar essa juventude da rua é com esse propósito que nós tivemos a coragem de lançar a candidatura e mudar o conceito da gestão de Santo Antônio Jesus que é a mesma coisa há décadas muda-se as pessoas as figuras mas continua o modus o modelo e dizem o ditado popular que figurinha repetida não preenche algo a gente está vendo aí que tem um vice-prefeito que foi vice de Ovaldo Rosa o vice de Humberto a vice de Rogério é a eterna vice é a vice de Álvaro é a vice de Ovaldo é a vice de Rogério o deputado Rogério sempre foi o deputado dos prefeitos é o deputado do prefeito Ovaldo Rosa é o deputado do prefeito Humberto Leite e aí será que vai mudar alguma coisa tem condições de mudar alguma coisa se o conceito deles é o mesmo muito bem vamos falar agora em relação a questão a guarda armada eu acho que a opção não é essa o que a gente precisa é dialogar a gente não precisa fazer repreensão a polícia ela tem que ser a polícia cidadã a polícia amiga está em contato com as pessoas no projeto Todos pela Cidadania a PM sempre esteve conosco levando informações fazendo palestras a gente sempre praticou a cidadania sem ser prefeito não precisa porque nós temos uma preocupação com a nossa cidade porque nós moramos aqui em Itajaí nós vivemos o dia a dia nós conhecemos o nosso problema diferente não precisamos importar prefeito há quatro anos atrás importamos um de Camaçari agora temos que importar um de Aliso Medrado uma pessoa que faz as coisas acontecerem aqui em Santo Antônio de Jesus temos que dar um basta nisso muito bem vamos falar agora sobre saúde uma das principais demandas do município por exemplo fornecimento de medicamentos muitas pessoas reclamam que falta medicamentos em várias unidades de saúde do município assim também como a manutenção de alguns equipamentos que são importantes para o atendimento dessas pessoas nas unidades seja na sede seja na zona rural o que fazer para melhorar essa situação em Santo Antônio de Jesus caso o senhor venha a ser prefeito doutor Verão primeiro planejar o orçamento da saúde são 52 milhões os medicamentos não é a falta de mertiolate até porque mertiolate não se produz mais desde 2001 a agência nacional de saúde proibiu o uso de mertiolate por ser um produto derivado do mercúrio e que trazia danos para as crianças não é usando mertiolate que não se usa mais há décadas são os medicamentos que são fornecidos deputado pelo próprio estado a farmácia de atenção básica o PROMEX que é o programa de medicamentos excepcionais que funcionava na quarta díris aquela que o senhor votou a favor da extinção trazendo prejuízo para a nossa cidade e para a nossa região então a gente tem que ter o cuidado em descentralizar a saúde que esse é um dos princípios do SUS você ter um hospital regional no Andaiá é excelente para atender a região toda e o município de Santo Antônio de Jesus mas precisamos funcionar a UPA urgente urgente agora fica o deputado e o prefeito brigando para ver quem é o pai da criança de um projeto ainda abstato que é a policlínica de 20 milhões a gente não participa agora agora quer impor uma candidatura quando a gente diz que ele não tem a biografia porque ele só fala da candidata vice candidata vice que ele ajudou a derrotar há quatro anos atrás e é o prefeito Humberto Leite que ele ajudou a eleger então assuma suas responsabilidades senhor deputado muito bem Santo Antônio de Jesus tem dois grandes hospitais um deles o senhor citou a maternidade Luiz Argolo o outro hospital regional mas Santo Antônio de Jesus carece de um hospital pediátrico o que se chama hoje de hospital da criança vários municípios eu discordo eu discordo mas o senhor teria algum projeto nesse sentido eu discordo Itajai a gente tem os equipamentos a estrutura física a gente tem que criar serviços serviço de pediatria serviço de neurologia serviço de endocrinologia dentro do próprio hospital regional a gente tem que tirar do hospital regional a atenção básica a atenção básica tem que ser atendida no posto de saúde a gente tem que motivar o nosso os nossos atendentes nosso agente comunitário de saúde os médicos a equipe multidisciplinar que tem em cada posto de saúde a gente tem que humanizar o serviço de saúde a cidade está doente as pessoas não tem acesso à saúde a gente vê aí o prefeito dizendo o tempo todo que ama Santo Antônio de Jesus prefeito quem ama cuida a gente tem que ter esse cuidado maior com a nossa população nos delírios né napoleônicos da vaidade do prefeito que está atrelado a cadeira bonita da prefeitura que não quer soltar de jeito nenhum fica o tempo todo dizendo que as pessoas amam ele mas quem ama cuida tem que ter o cuidado com a saúde com a segurança pública a gente diz sempre que a saúde a cidade está triste né porque está insegura e a cidade a cidade está doente né porque as pessoas não tem acesso à saúde é por isso que nós pedimos pra gente mudar os conceitos pra gente mudar e votando no 27 é que a gente fará uma gestão participativa e diferente o senhor tem 30 segundos pra se despedir é isso a gente tem mostrado uma campanha limpa uma campanha onde a gente nós estamos conversando com a população a gente está mostrando as nossas propostas sem fazer a poluição visual sem fazer a poluição sonora que está aí sendo eh combatido o tempo todo pela polícia e dizer ao povo de Santo Antônio Jesus que nós ainda não podemos perder a esperança vamos lá votar consciente votar diferente votando no 27 muito bem portanto encerramos assim a nossa sequência de entrevistas do Andaiá Urgente com os prefeituráveis de Santo Antônio Jesus hoje foi a vez do doutor Everaldo Júnior que acabou de conversar conosco O que é isso? O que é isso?